Fado o ciúme, para todos vocês meus amigos Não para, não para, não pode parar Vai, vai Se não esqueceste O amor que me dedicaste E o que escreveste Nas cartas que me mandaste Esquece o passado E volta para o meu lado Porque já estás perdoada De tudo que me chamaste Volta minha querida Mas volta como disseste Arrependida De tudo que me fizeste Haja o que eu ven Já basta para teu castigo Esse rapaz Que antes prefiro morrer De que contigo viver Sabendo que gostas Para eu julgar Que ainda vivo contigo Vai Se é contrafeito Não voltas Não voltas Toma cautela Porque eu aceito Porque eu aceito É uma recordação Se é que mereço Um pouco de compaixão Um pouco de compaixão Para eu julgar Que ainda vivo contigo E agora é assim Só nós dois Só nós dois é que sabemos O quanto O quanto não escrevemos O quanto não escrevemos O quanto não escrevemos Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos Este amor forte e profundo Quando amor acontece Não pedo licença ao mundo Anda, abraça-me, deixa Encosta o teu peito ao meu Esquece o que vai na lua Vai ser minha Eu serei teu O que falem Não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Anda, abraça-me, beija-me Encosta o teu peito ao meu Esquece o que vai na lua Vem ser minha Eu serei teu O que falem Não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Ai, siga aí, pessoal Siga aí, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau